E aí gente, beleza? Vídeo novo, começando aqui então, 1, 2, 3, vamos lá então. Bom gente, queria dar uns parabéns para o meu cachorro Shake, hoje ele completa 4 meses de vida. Vamos desejar parabéns aí para o Shake, né gente? Muitos parabéns aí Shake, muitos anos de vida e é isso o Shake, tudo de bom para você meu amigão. Bom, vou continuar aqui, aqui vocês apertam 1, vai ter Nose Cat, aqui eu vou ver o que que tem, não tem nada, a Amanda vai vir e nos seguir. Só que um spoiler, um spoiler, para quem não viu o filme, pula essa parte. Nos Jogos Mortais 3, ela morre, aquela vaca. Então, vamos lá então, aqui vai ter um corpo morto, examine ele, foi assim que o cara morreu. Bom, nós vamos aqui, aqui não tem nada. Vamos lá para baixo, aqui vamos para aqui para baixo. Agora, peguem, aqui, vamos procurar alguma coisa. Vamos aqui, ó, o Jogos falando. Find these fields for the basement. Encontre alguma coisa no... basement, basement o que que é? Agora não lembro, mas aqui tem item. basement, deve ser porão, acho. Esperem a fita acabar, do gravador. Lá vai ser o caninho, nós temos que salvar esse negão aí, ó. Que tá nessa cadeira aí, ó. Eles estão nessa cama. O nome dele é Joey, Joey, sei lá o que mais fala, é Jenny, sei lá o que mais fala o nome desse cara. Se eu ver quem é ele, a gente tem que salvar nesse capítulo. Esse negão aí. Esperem acabar a fita. A porta vai se abrir quando acabar a fita, e vamos passar por aqui, ó. Pegue... Jenny, Jenny's Foster. Ou resgate Jenny's Foster. Parece que é Wayne's Foster, se eu não o nome do cara. Aqui vocês apertem um. Aqui pode ter algum item importante ou não. Pelo jeito não tem. Que coisa, não tem não. Depois, deixa eu ver aqui, não tem nada. Move, handle, pick up. Aqui vai ter um item no chão, quem quiser pegar, pegue. É só apertar um. Eu já tenho ele, se não precisa. Aqui vocês apertem um de novo. Ó, não tem nada aqui. Aqui vai ter outro bastão. Aqui vai ter lá o cara, lá o Jenny's Foster, todo na maca de Itabi. Pra cá não dá de ir, se viram, o portão tava fechado. Meninas e meninos. Vejamos, não tem que ir agora. Onde tem que ir agora, menina? Ei, menino. Me diga aí pro papai aí. Bom, o cara não tem nada. Não. Bom, passamos pelo portão ali, tava aberto. Agora, Amanda ficou pra trás e ela foi pega. Pelo Jigzo, ou sei lá quem. Acho que esse jogo que passa antes do... Do segundo filme, eu acho. E depois desse... Daí é o primeiro filme. Acho que é o primeiro filme, a história do jogo, do jogo, primeiro jogo. E depois o segundo filme, e diante. A minha teoria é essa, eu acho. Mas vai que o jogo não tem nada a ver com o filme. Esse cara vai morrer que tem uma armadilha no pescoço. Se essa luz piscar, a gente morre. Logo a gente vai usar essa armadilha também. Então tenha cuidado quando tiver essa armadilha, pois se devia alguém ir perto de ti e piscar... E piscar esse colete. Então vai morrer. Ali no portão tem que pegar a chave. E a chave tá aqui dentro, ó. Aperte 1. Pera aí, deixa eu ver aqui se tem uma coisa que ir. Tudo fechado, precisa da chave. Ah, aperte 1. Eu vou pegar a chave lá embaixo do ácido. Pegamos ela. O nosso nível de dor tava bem baixo. Agora vamos usar a chave da porta que tava fechada. Daí vocês apertem 1 pra poder passar. Aqui é onde eu tava. Não dá de ir. Tem que ter outra chave. Logo mais a gente pega a chave, mas anulou luz. Aperte 1 aqui. 1 de novo. Vamos pra cá. Aqui não tem nada de importante, não. Aqui pegamos triple rider, que é pra tirar a escopeta. Desarmar a escopeta. E pegamos uma sombra shotgun. Pra ativar as outras armadilhas. Quem quiser fazer isso. Bom, a gente tá aqui embaixo, tá falando da armadilha. Já que a gente pegou ali, vamos cortar ela. Essa armadilha aqui, ó. Da shotgun. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão aqui no canto, quando pegar o fiozinho. Aqui embaixo, quer ver, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. Aqui embaixo, ó. Descesa parte 1. Pra desarmar a bomba, que ele tripou o bar e a gente pegou. Aperta em 1 aqui. Aperta o botão que aparecer ali no painel. Pra poder passar a armadilha, que é essa shotgun. Vai dar um tiro na nossa cabeça e a gente vai morrer. Típico do filme, que aparece bastante. Nesse jogo também. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui não dá direito, tá tudo fechado. Então vamos pra cá, ó. See the Junior about the Steam. Bom, aqui o Gigas vai falar com a gente. Não vai passar ainda. Ele vai terminar de falar lá, e aquela, aquela porta que a luz vermelha vai abrir, ó. Ó. Ele vai passar por lá, pois o cano aí não dá de passar. Daí, vamos pela porta da fechada. Vamos por aqui. Bom, aqui vocês lêem o, o arquivo. Que o Gigas deixou. Entra aqui na porta. E a gente foi pego pelo Gigasol. E aquela armadilha agora que eu falei do colete que pisca. Vai pra gente agora. Daí, logo mais eu mostro pra vocês como é que se passa. Bom, gente, é isso. Se gostou, dê joinha. Comente, favorite o vídeo. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal pra ficar por dentro das novidades. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, hein. Nós temos o colete agora. Da armadilha. Logo mais eu mostro como é que se passa. Saca com a notícia. É isso, gente. Tchau, tchau.